Música Estou no Memorial da América Latina em passear está correndo Música Estou editando as obras. Ah não, a outra senta ali para tirar a foto, a outra senta ali para tirar a foto, olha lá, para postar no Facebook. Olha, 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 olha. É, é, é. Vamos lá? É. É, é. É, 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 é. É, é. É, é, é. É, é, é. O que é o que é o que é? No Memorial da América Latina, tem umas coisas aqui que eu sei lá o que é. Jarra de vidro, vaime e o pil de manta de algodão. Olha, isso daqui. A gente fala que ele tem um baque virado. Esse daqui eu sei lá o que é. Esse daqui eu sei lá o que é. Esse daqui eu sei lá o que é. Esse daqui eu já gostei. Ai, que bonitinho. Tchau. 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 Para filmar até as formiguinhas que ela vê no chão, ela tira a foto. Mas eu filmo mesmo, tudinho. Tudo que tem no chão, ela... Olha lá que passa a frente. Olha, tem um negócio aqui, olha. Olha, as formigas. Nós vamos subir a rampa da felicidade. Metropolitana. Tô saindo. Memorial da América Latina. Memorial. O mundo tá lá atrás, tá que tira a foto dela. É... como é que fala? A gente importada quando vem de fora tem que tirar a foto até das formigas. Olha, vocês já viram a mão? Olha a mão. Gente, que calor, tá? Pelo amor de Deus, eu tô com essa roupa aqui, olha. Mas ainda tô sentindo calor. Tô... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha que bonitinho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL